A nossa equipe de reportagem encontra-se no Salão de Beleza do Leandro Ferreira, que recebeu uma linha internacional de produtos que está há mais de 95 anos no mercado. O detalhe é que o salão dele é o primeiro a receber esta linha de produtos em toda a região. É isso né Leandro? Exclusividade aqui para as mulheres de Matão? É isso mesmo. Hoje é um dia exclusivo para as nossas clientes, para presenteá-las com tratamento. A linha da Keune é uma linha inovadora, está sempre inovando, trazendo a nova linha Careline para as nossas clientes. E é uma linha de produtos holandesa, é isso? É internacional? E vocês são os primeiros a receberem aqui em Matão e em toda a região? É isso mesmo. A Keune é holandesa, é uma linha fora do comum. É impressionante o resultado que a gente vai ver aqui hoje com os cabelos que a gente fez. Inclusive a gente tem uma modelo ali aguardando com uma transformação incrível. Leandro, e a partir de agora então, quem vier aqui ao seu salão vai poder ter esses produtos disponíveis para usar? Sim, com certeza. A gente faz um pré-diagnóstico do cabelo. Hoje está o técnico da marca, que é o Júlio. Ele está fazendo um diagnóstico por imagem do couro cabeludo e do fio. A cliente vai passar por esse diagnóstico e vai ser indicado o produto certo para o tipo de cabelo dela. E quais são esses produtos? O que vocês estão oferecendo com eles? Então, a gente está oferecendo uma escala de tratamentos, desde emoliência, hidratação, reconstrução, um tratamento completo para o fio. E então, as clientes hoje aqui vão poder apreciar essa nova linha? Vai. Apreciar a nova linha. A gente também está com um coquetel maravilhoso da nossa panetaria LeCook aqui, em parceria. Quero agradecer a LeCook, que trouxe um coffee break para o nosso cliente maravilhoso. E, Leandro, vocês sempre estão inovando, né? Vocês sempre estão trazendo novidades aí para as mulheres aqui de Matão poderem ficar mais belas. É isso mesmo. A gente não pode parar no tempo. Então, é sempre trazendo novidades, sempre trazendo... As clientes adoram, né? Essa coisa de movimentar o salão. E presenteá-las, então, com muito carinho. Elas adoram, né? Leandro, então, com todas essas novidades, a mulherada de Matão está convidada a comparecer aqui ao seu salão de beleza. É isso mesmo. A linha tem uma linha completa para cabelos finos, para cabelos oleosos, para cabelos com mechas, cabelos com química. Então, é realmente um produto que vai transformar o fio de cabelo da mulher. Vem, faz seu diagnóstico e, assim, recebe o tratamento adequado. Isso mesmo. Levou a linha completa, a cliente vai ganhar o diagnóstico, vai ganhar o tratamento na hora, já com finalização, na compra do kit. Legal. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Então, aí, mulherada, vocês aí, se estão atrás de alguma novidade, estão atrás de mudar o look ou fazer um tratamento diferenciado, é aqui no salão de beleza do Leandro Ferreira. Todo mundo conhece o salão aí, maravilhoso, que vocês puderam acompanhar aí. Então, todas estão convidadas. Vem pra cá.